A confiança tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu mergulho em queda livre Com você crio coragem Aceito qualquer desafio E copro coisa na bagagem Eu confio em você De olhos fechados posso ver Honestidade em um ser humano Tá difícil de encontrar Hoje em dia igual a ti Considere-se A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu certo e seguro A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu certo e seguro A pessoa mais linda do mundo A confiança tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu mergulho em cada amigo Com você crio coragem Aceito qualquer desafio Aceito qualquer desafio E qualquer coisa na bagagem Eu confio em você De olhos fechados posso ver Amestidade em um ser humano Tá difícil de encontrar Hoje em dia igual a ti Considere-se A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu ponto seguro A pessoa mais linda do mundo Você, 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 você é o cara Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo